10 sinais de alerta de que o teu casamento está correndo perigo Primeiro sinal de alerta no casamento, falta ou diminuição drástica de sexo O sexo é um dos maiores pontos de conexão entre o casal E quando a frequência diminui drasticamente, pode ter certeza de uma coisa O casal precisa estar atento Descobrir a falta dessa diminuição é fundamental para o casamento A causa pode ser a chegada dos filhos, a rotina pesada, a falta de cuidados com a alimentação A criança que está dormindo no meio ou entre o casal O vício da pornografia, a preguiça, tudo isso atrapalha O casal precisa estar atento O casal precisa estar atento